Contovade Olá amigo ouvinte Está entrando no ar mais uma edição do seu programa Novos Rumos de Informação, Cultura e Prestação de Serviços Aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade Você pode conversar conosco Você vê a Juliana aqui ao meu lado É porque ela vai colher todas as suas participações Aqui pelo Facebook e pelo WhatsApp Mas a Sheila está lá ao telefone Para receber também a sua participação A Jéssica também pode estar ajudando a Sheila O Claudio está operando aqui o som E Caio está fazendo aqui a sua ligação Com o Facebook e etc E todos os nossos canais de comunicação Para você nos ajudar a construir esta edição do seu programa Novos Rumos Assunto hoje é a continuação de um outro Vocês gostaram muito Chegaram até a convidar o nosso convidado especial no ar Pois é, ele está aqui de volta Você sabe que o assunto é interessante É sempre especial o tema O convidado especial e especialista no tema Nós vamos conversar novamente hoje com o veterinário Agora você já sabe qual é o assunto Com o veterinário Paulo Obaica Doutor Paulo Obaica é pesquisador no laboratório de veterinária e pesquisas nessa área Na Universidade Federal do Rio de Janeiro Aqui na Ilha do Fundão Então nós vamos aqui conversar com o doutor Paulo Obaica Já está aqui na linha, não está? Alô Paulo Oi Oi, tudo bom? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês novamente Isso, pois é Dando continuidade a esse programa Isso, pois é Estamos fazendo o programa em etapas Porque ficaram muitas questões ainda para nós abordarmos Ficaram algumas questões pendentes, ô Paulo Que não tivemos tempo de abordar Podemos ir para elas assim rapidamente? Podemos, podemos Então está bem, então vamos lá que nós vamos conversar aqui com os nossos ouvintes Naquela ocasião, os nossos ouvintes nos falaram, ou nos perguntaram, a você perguntaram, né? Não podemos alimentar os animais com comida vegetariana ou vegana, indagou a Lucimar no Flamengo Um abraço para você, Lucimar, esperamos que você esteja ouvindo É, nós havíamos inclusive respondido a ela Sim Porque os animais, eles têm uma necessidade nutricional da espécie, né? Então existe todo um balanceamento nutricional para que atenda as necessidades dele Eu não recomendo uma alimentação vegana para esses animais, principalmente cães e gatos, tá? Então essas necessidades proteicas, de repente ele não consegue tirar dessa alimentação A gente pode até imaginar que eles vão conseguir, na nossa visão Mas não, eles têm realmente, de manter esse equilíbrio nutricional para que haja uma saúde Sim Tá? Ok Então eu não recomendo, eu recomendo que sigam realmente as orientações Inclusive hoje, como nós havíamos falado, existem rações que predominam mais o vegetal, tá? E ela pode até utilizar essas rações que predominam no vegetal Acrescentando alguns legumes, algumas coisas Como até eu faço na minha residência Eu coloco a ração, mas acrescento algumas coisas dentro do equilíbrio nutricional que o animal exige Isso, o Bruno de Anchieta da outra vez nos falou, nos perguntou sobre a ração do crescimento para aves, tipo galinha e pato Se essa alimentação tem hormônios e se você aconselha esse uso, no caso esse acréscimo É, existem determinadas rações que foram feitas para engorda do animal, tá? Essas rações, elas foram analisadas e foram aprovadas principalmente por Secretaria de Agricultura E Ministério da Agricultura visando a saúde do ser humano que vai utilizar dessa alimentação, dessa carne, desses animais, tá? Então, existe uma inspeção veterinária, existe toda uma estrutura voltada para essa carne, para esse preparo dessa carne Sim Então, fica tranquilo que não é, porque às vezes as pessoas pensam Ah, e tem assim muitas falsas notícias, porque isso faz isso, faz aquilo Está dentro do equilíbrio, tá? Nutricional E não ultrapassa determinados níveis de hormônio Sim, agora Paulo, aqui muitas pessoas perguntam sobre a diferença Por que que há tanta diferença entre animais, entre indivíduos da mesma raça? Aí nós entramos na psicologia animal, não é isso? É, a gente entra na psicologia, Inádia, se você me permite também, na parte espiritual Sim Existe a evolução do princípio inteligente Então, por exemplo, aqui em casa eu tenho quatro cães, né? Eu tenho aquitas e tenho pastores suíços Cada um deles tem uma personalidade Todos criados juntos Inclusive eu tenho filhotes que já estão adultos agora Criados juntos É como se fossem gêmeos, né? Humanos e tal E existe uma diferença da personalidade deles, entendeu? Uns são mais brincalhões, outros são mais arredios Outros são mais tímidos Então, isso faz parte já da personalidade do animal Da individualidade que o animal está criando Eu não tenho mais dúvida nenhuma com relação a isso Porque eu não sei se eu falei da vez anterior Eu comecei a estudar o comportamento animal, né? Antes de entrar na pesquisa sobre a miopatia e tudo Eu faço pesquisa sobre a miopatia em animais Eu estudei o comportamento animal Isso assim me trouxe uma série de indagações e um aprofundamento nisso E eu percebia que dentro da mesma espécie, dentro da mesma família Existiam diferenças comportamentais, tá? E os animais sendo tratados, sendo criados da mesma maneira Da mesma maneira Agora, existe a diferença de tratamento também Entre um tutor, um proprietário e o outro, né? Um é mais agressivo, outro é menos agressivo E isso passa para o animal O animal assimila esse tipo de vibração E de comportamento, perfil psicológico do dono, do tutor? Olha, eu percebi isso muito E percebo isso muito Quando o tutor, ele é mais tranquilo Mais amoroso, mais carinhoso, tá? Isso leva o animal a esse comportamento também Mais sensível, mais amoroso Apesar de, supostamente, ele pertencer A uma raça mais agressiva, vamos dizer assim Mas eu já vi animais de raças mais agressivas Por exemplo, pitbull, filas, etc Mas sendo tratados com muito amor e carinho Eles se tornam animais dóteis Agora, outra coisa que nós temos de ver Que são animais, tem animais Que foram criados, né? A raça dele é criada, por exemplo Animais de guarda, animais de pastoreio Animais de companhia, tá? Então isso já está geneticamente caracterizado neles Sim, é uma espécie de expectativa de papéis Em sociologia humana nós sabemos disso A expectativa de papéis sociais E também, no caso, a expectativa de papéis funcionais Digamos assim, para os animais E um detalhe que a gente tem de colocar É que nós, espíritas, né? Acreditamos na evolução do princípio inteligente Sim Isso aí é muito claro para nós, né? A gente estuda, mergulha nisso Inclusive, eu tenho vários trabalhos, seminários sobre isso É a evolução do princípio inteligente E a gente sabe que esses animais Quando eles se individualizam, tá? Eles passam a ter determinado comportamento De acordo com aquilo que ele foi aprendendo Conquistando durante várias e várias vidas Ao contato com os humanos Contato com os humanos Contato com os humanos Agora, Paulo Sim Termine, por favor É, se você tem um animal selvagem Né? Esse animal selvagem Pelo meio que ele é criado Ele tem todo aquele perfil de um animal selvagem O animal domesticado Por exemplo, o cão é domesticado Há não sei quantos mil anos Mil anos Né? Então, ele já foi se aproximando do homem Desde épocas bem remotas E aí, ele já criou esse vínculo Essa amizade Esse carinho Esse sentimento Com o homem Por exemplo, hoje muitas pessoas têm papagaios Né? Calopsitas São animais que mais recentemente Foram tendo contato com o ser humano Mas olha que interessante Existe um amor muito grande Entre esses outros animaizinhos, né? Com o ser humano Apesar deles terem assim um contato Um convívio Com muito menos tempo Por exemplo, do que um cão Do que um cavalo Do que um boi Sim Mas eles já estão chegando Né? Eles estão participando Das famílias humanas Já estão fazendo parte das famílias Já estão mais integrados assim Mais integrados, perfeitamente É um assunto maravilhoso Maravilhoso Esses assuntos todos Que tangenciam o reino animal São absolutamente apaixonantes Ah, eu sou apaixonado por isso Graças a Deus Porque veterinária E veterinária espírita Então a gente me abruda Você está no lugar certo, Paulo Você falou sobre a homeopatia Eu me trato com a homeopatia A vida inteira me trato A homeopatia tem uma espécie de tipologia Não é isso? Perfeito Que de acordo com o temperamento Com o perfil da criatura Existe um medicamento tipo Né? Para aquele perfil Exato Isso também acontece para os animais? É, olha só O animal Ele pode ser estudado Com relação ao seu comportamento E também os sintomas que ele apresenta Igual a gente Eu, por exemplo Eu tenho um remédio Que é indicado No meu caso Eu sou nuxvômica Tem toda a característica Do nuxvômica O animal Além de ele ter a personalidade dele Às vezes ele tem determinados meios Determinados Medos, receios Por exemplo De fogos De pessoas De determinadas situações Então tem remédios Que a gente faz Com que atue Nesse nível Desses temores Dessas emoções deles Sabe? Interessante também Ô Paulo Ô Paulo Mas no caso do medo De fogos de artifício E tudo Isso é natural Até os humanos Também se assustam Então Mas a homeopatia Já está usando Determinados remédios Para acalmar as crianças Isso Que atue nesse nível É muito interessante Muito interessante E você tem essa experiência Porque você Ministra essas É Eu não tenho clínica Eu não trabalho em clínica Eu trabalho É você pesquisador Com experimentos em animais Utilizando homeopatia E o meu experimento Assim que Vamos dizer Foi o carro-chefe Foi o Avelóis Que é a eufórbia Que desde eras Antigas e tal Dizia que combatia O câncer E nós conseguimos Utilizar O Avelóis Na forma homeopática Em centesimal Para que atuasse Combatendo o câncer De um animalzinho É No animalzinho E nós vimos Que por exemplo Em Camundonga Que desenvolvia Olha só Sem ser induzido Desenvolvia espontaneamente O tumor de mama Era uma linhagem Que nós tínhamos Nós começamos A usar o Avelóis Com excelentes resultados Tem vários trabalhos Meus publicados Quem quiser até ver Acesse o Google O Paulo Eduardo Mansur Obaica O Paulo Obaica E vai ver Tem que dizer Devagar o seu nome O Brasil não acatou muito Aceitou muito Mas Índia Grécia Rússia Esses outros países Tem lá as publicações Em revistas Especializadas De tudo Paulo tem que dizer Devagar o seu nome Que você disse muito rápido As pessoas podem não ter entendido Por exemplo O seu Mansur É o Eduardo Paulo, Eduardo, Mansur Com S S Obaica Com H H-O-B-I-C-A Pronto Você pode procurar No Google As pesquisas E pode procurar Também só Paulo Obaica Que tem acesso A trabalho As pesquisas E tudo Quem sabe a Dalva Esteja nos ouvindo E ela vai logo procurar Imagina Um abraço para você E beijos vegetarianos Para você Dalva O Paulo Nós vamos falar agora Sobre Já estamos falando um pouco Sobre inteligência Sobre instinto Nós já tangenciamos Essa questão Da última vez Não é isso? Quer começar um pouquinho Por aí? Olha Eu gostaria Assim Como tudo Que a gente Estuda Nessa evolução Do princípio inteligente Obviamente Nós recorremos A codificação E depois Emmanuel André Luiz E tudo E aí é interessante Que isso assim Ficou muito gravado Para a gente Que na Gênesis No capítulo 3 No item 11 A 13 Kardec Os espíritos Ao tratar do instinto A inteligência Kardec registra Sim A inteligência Se reveba Por atos voluntários Grande Kardec Né? É Refletidos Premeditados Combinados Segundo a oportunidade Das circunstâncias Preste atenção Segundo a oportunidade Das circunstâncias Aí ele Continua Incontestavelmente Isto é um atributo Da alma E aí ele Continua No final Do item 13 Olha só Que interessante O animal Carneceiro É impedido Pelo instinto Olha só A nutrice de carne Certo? Por exemplo A leoa Vamos imaginar A leoa Porém Porém as precauções Que ela toma As quais Haviam seguido As circunstâncias Afim De agarrar A sua presa Sua previsão Em relação As eventualidades São atos De inteligência Isso está na gênese Interessantíssimo Interessantíssimo Muito Muito Então O que que acontece A leoa Normalmente as leoas Que caçam As leões Ficam esperando E elas Têm uma tática Uma comunica Com a outra Olha só Tem ali um filhotinho Tem ali um Por exemplo Uma zebra Que está machucada Nós vamos fazer Aqui Uma tática Para que a gente Exolve esse animal E a gente Vai pegá-lo Olha só Então isso aí Segundo Kardec Na gênese E segundo a ciência Já denota Inteligência Ela teve o instinto E agora está usando A inteligência dela Né? E aí Quem quiser consultar Pode consultar a gênese Ok? Isso E também consultar A sua pesquisa lá Não é isso? Ah sim Com certeza Isso E tem no livro Dos espíritos A gente viaja muito nisso A questão É 606 Do livro Dos espíritos Isso Tem uma indagação Crucial assim A inteligência Do homem Olha só E do animal Emanam De um princípio Único Olha a resposta Sem dúvida Nenhuma Mas no homem Ela passou Por uma elaboração Que eleva Acima Dos grupos Aí Kardec Continua Na questão 607 Onde cumpre O espírito Essa primeira fase Aí a resposta Numa série Numa série De existências Que precede O período Que chamar De humanidade Eu acho que aqui fecha Mas tem várias e várias questões Que Kardec trata sobre isso Tem Exatamente Você sabe que eu estudei bem Essas perguntas Porque eu fiz uma matéria Para o Reformador Para a Revista Reformador Da FEB A propósito Do Bicentenário Do Darwin E eu estudei bastante Essa questão Do Chamado Elo perdido Não é isso? Da cadeia Foi até um Um artigo Que deu Uma Um prêmio A Revista Reformador O meu artigo Se puder manda esse artigo Para mim Manda Eu colocarei no seminário Se você permitir Claro Imagina Faz favor Imagina Paulo Olha aqui Nossos ouvintes Estão pedindo Para você repetir O seu nome Completo Ah tá bom É Paulo Eduardo Mansur Obaica Obaica É Mas O Google Às vezes abre também Só com Paulo Obaica Tá Aí pode consultar os dois Ou Paulo Eduardo Obaica Também Ele dá Ele também entra Entra também Tá bom A Elaine de Campo Grande Abraço para você Elaine Ela está dizendo Que ela não conseguiu Anotar o seu contato Com o veterinário É isso, Juliana? Ah Se você atende Em alguma clínica De veterinária Não Eu Elaine Eu agradeço Eu me especializei Em pesquisa científica E Escrever livros Né? Porque eu sou professor Lá da UFRJ E aí eu me direcionei Para isso Né? Eu comecei a estudar Comportamento animal E vi que o comportamento animal Nas matas Nas florestas Era mais complicado Então nós começamos A estudar Dentro de laboratórios Tá? Porque nós Nós criamos macacos Criamos camundongos Ratos Animais inteligentes Inclusive O rato O macaco Né? E nós começamos A trabalhar com eles Dentro do laboratório Mas não quer dizer Que eles estão confinados No laboratório Eles têm áreas grandes Os nossos macacos Por exemplo Têm Local para pegar sol Têm árvores E aí esse comportamento Ele ocupa Grande parte Da minha Da minha Pesquisa também Né? Paulo Paulo Você sabe Que eu estou aqui Agora surpresa Durante tantos Tantos anos Trabalhei lá No fundão E não vi O seu laboratório Mas eu vou lá Ver seu laboratório Agora Fiquei com muita vontade Pois é O Ná Jequil Bavi É uma cidade Né? Exatamente Sei Morei lá Então pra você ver Nós chegamos Numa época Que nós tínhamos Qual é o teu lugar? Qual é o lugar Onde está o teu Esses macacos Estão no Instituto De Biofísica Ah, sim Sim, ok E o teu laboratório Também está lá É, eu atuo No Instituto de Biofísica E o Instituto de Microbiologia Sim, tá bem O Instituto de Microbiologia Animais Menores E o Instituto de Biofísica Tem esses primatas Né? Que é um cebos Que é um macaco nacional Trabalha-se também Com sagui Sim Agora A entrada ali É uma entrada Um pouco difícil É dificultável Mas eu vou lá Você sabe que eu cheguei A dar aula Na pós-graduação Lá da Bioquímica Pois é Pertinho Pois é Pertinho Pois é Exatamente Na microbiologia E a bioquímica tem biotérios Lá na microbiologia Então O Paulo Nós estamos quase chegando Ao nosso intervalo É isso Ah, meu Deus Passa tão rápido Passa muito rápido A gente vai ter que desdobrar Isso mais uma vez Na volta Nós vamos falar com a Aracy Fernandes Ela tem quatro cães E diz que um late sem parar Principalmente à noite Tem cinco anos Destrói sapatos E tudo que estiver ao alcance dele Já tem cinco anos E faz isso Ela não sabe o que fazer Já devia ter feito Desde que era bebê Não é não? É É Aracy Nós voltamos Depois do intervalo Nosso glorioso E breve intervalo Daqui a pouco Nós voltamos Com o doutor Paulo Baica Conversando conosco Sobre o fascinante Mundo animal Aqui no Novos Jumos Até já É rapidinho Nós já voltamos Vai valer a pena Continue participando Está no ar Novos rumos Entre na onda da modernidade 1.400 AM para o Grande Rio E para o Brasil e o Mundo www.radioriodejaneiro.am.br Mulher Brasileira Oi gente Aqui é Adriana Souza Apresentadora do Mulher Brasileira Eu quero contar uma novidade Para vocês Mulher Brasileira Ganhou um novo horário Continuamos juntos De segunda a sexta Mas agora De oito Às nove da manhã Mulher Brasileira É Eu espero você Em 1.400 AM No nosso site E no Facebook Da nossa Rádio Rio de Janeiro A emissora da fraternidade Mulher Brasileira A Companhia Teatral Os Mensageiros Apresenta Bezerra de Menezes O Musical Dia dezenove de fevereiro Terça-feira Às vinte horas No Teatro Manute Rua Marquês de São Vicente Cinquenta e dois Shopping da Gávea Informações pelos telefones Três zero oito 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 meia cinco um nove Ou nove nove cinco três um Cinco oito cinco três Repetindo Três zero oito oito Meia cinco um nove Ou nove nove cinco três um Cinco oito cinco três Bezerra de Menezes Olá meus amigos e ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Carlinhos Conceição e tenho uma novidade para vocês A partir de fevereiro eu apresento o Música Espírita Está No Ar Um novo programa da sua emissora da Fraternidade Você vai me ouvir aqui em mil e quatrocentos AM todas as quintas-feiras às dez e meia da manhã Vem aproveitar o dia comigo com muita música Tô te esperando hein Você se esforçou para se preparar para o Enem Agora você não pode perder a chance de usar a sua nota e decidir o seu futuro As inscrições para o FIES para você conquistar um financiamento para o seu curso em uma universidade particular Vão de 7 a 14 de fevereiro Fique atento aos prazos Saiba mais em mec.gov.br Ministério da Educação, Governo Federal Pátria Amada Brasil Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto Para isso ligue 0 operadora 21 33 86 1422 Ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Lembre-se Lembre-se As 9 da manhã Mulher Brasileira É, eu espero você em 1400 AM No nosso site e no Facebook da nossa Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade Dezesseis horas e vinte e nove minutos Voltamos a apresentar Novos rumos Ligue e participe Coordenação e apresentação Nádia do Conto Vale Alô amigos, estamos de volta do nosso intervalo O programa é Novos rumos Rádio Rio de Janeiro E nós estamos conversando com o doutor Paulo Eduardo Mansur Obaica Sobre naturalmente animais Ele é o nosso convidado especialista do programa de hoje Um veterinário pesquisador Inclusive ele trabalha com pesquisas de homeopatia para tratar os animais Antes de nós irmos para o intervalo Nós trouxemos a participação da Aracy Fernandes Mas antes eu quero pedir licença a vocês, meus queridos ouvintes e seguidores Que estão aqui mandando muitas, muitas mensagens de carinho Pelo meu aniversário Muito obrigada a todos vocês Que têm estado comigo Têm me estimulado tanto Aqui no nosso modesto trabalho na Rádio Rio de Janeiro Muito obrigada Continuem conosco Vocês sabem que tenho o maior apreço e uma gratidão imensa Pelo fato de vocês nos ouvirem, nos acompanharem Muito obrigada Daqui a pouco nós vamos falar aqui A Juliana está anotando algumas dessas participações Lamentavelmente não vamos falar todas Porque não vai haver tempo Porque são muitas, graças a Deus Então vamos lá Antes de nós irmos para o nosso intervalo Nós tínhamos falado Paulo, você está aí, né? Estou Estou Aracy Fernandes, ela diz que ela tem quatro cães E um late sem parar, principalmente à noite O cãozinho dela tem cinco anos E destrói sapatos até hoje E tudo que estiver ao alcance E ela não sabe o que fazer Mas existe também, Juliana, uma outra participação É da Maria Emília Souza Ela diz que tem uma cadelinha chamada Laika Ela é muito ligada a ela, a Maria Emília Nunca pensei, diz a Maria Emília Que isso poderia acontecer na minha vida Ando estranhando que há três semanas A Laika chora com muita frequência Ela diz que pensa em várias situações Até no lado espiritual O que pode ser, hein, meu amigo? Diz a Maria Emília Souza Então nós vamos responder a Aracy e a Maria Emília Vamos lá, Paulo? Vamos lá Olha só, Aracy Existem hoje remédios até homeopáticos Você vai ter de procurar um veterinário homeopático Que pode tranquilizar o seu animal E diminuir os latidos E essa facilidade que ele tem de destruir objetos Alimenta-se de sapatos Você fica sabendo É, você vê que coisa, né? É Só que esses animais Eles teriam de ser disciplinados Desde jovenzinhos Porque quando eles são jovens Eles têm essa facilidade De morder tudo e destruir tudo E depois eles têm de passar Para uma fase de disciplina Mas tem remédios homeopáticos Sem falar nos homeopáticos Nós vamos entrar aqui no caso Por exemplo, a valeriana A passiflora Que acalma um pouco o animal Tranquiliza um pouco o animal Mas como a gente diz sempre Procure o médico veterinário Para que ele oriente E dê a dose certa Porque aí precisa Com a dinamização certa também, não é isso? Exatamente Tá bem Então Aracy Sim, aí é com relação A cachorrinha que está chorando Isso, é da Maria Emília A Laica Da Maria Emília A Laica Vários fatores, Maria Emília Pode estar concorrendo Por esse choro dela Antes da gente pensar Na parte espiritual Que claro que a gente sempre pensa Vamos pensar Se ela não está sentindo alguma dor Se ela não está sentindo Algum desconforto Algum incômodo, tá? Porque o animal Como ele não fala Ele passa pra gente Ele exterioriza pra nós Através assim De ganidos de choro Algumas situações Que estão incomodando ele Então Precisa passar por uma Anamnese Por um cuidado veterinário E se não houver Constatação de nada Com relação aos exames Aí a gente pensa Na parte espiritual Ou na parte emocional Dele também Dela, da cachorrinha O interessante é o seguinte As pessoas diziam Que antigamente Ah, não se deve dar passe No animal Não se deve orar Não se deve ardar Água fluidificada Como assim? E Francisco de Assis, hein? Não é? Eu faço isso há anos Claro Eu faço isso há anos E ajuda, sabe? Essa fluidoterapia Esse envolvimento Esse amor Isso tudo ajuda também Tá? Agora, primeiro Procura Os cuidados O aconselhamento De um médico veterinário Pra que possa fazer os exames Isso Isso Olha, o João Batista Jacarepaguão Um abraço pra você Obrigada, João Batista Nos mandou aqui Você sabe Um cartão lindo Desejando Um dia muito especial Pra mim Que seja abençoado Muito obrigada, João Batista Parabéns Deus te abençoe também Recolho esse carinho De sua parte De todos os demais ouvintes Como uma dádiva de Deus Muito obrigada Bonadio, eu fui privilegiado Fazendo esse programa aí No seu aniversário Então, né? O meu aniversário foi ontem Foi dia 13 Mas ainda estamos Ainda estamos Principalmente os ouvintes Felicidades Obrigada, querida Um grande abraço Obrigada, querida É uma honra pra mim Pra nós também Imagina Obrigado Então, nós já falamos Um pouquinho Sobre a inteligência Dos animais Não é isso? Isso Instinto E tal Estamos falando Da psicologia E do comportamento Os animais sonham? É, olha só Isso aí é muito interessante Eu estava lendo Algum tempo atrás O livro Chico Chadiere Os Amigos dos Animais Do Bacese E a gente grava as coisas E o Chico Respondendo A uma pergunta De uma amiga dele Que ela perguntou assim Chico, os animais sonham? E ela disse Que ela tinha um cachorrinho Em casa E quando estava dormindo Tremia o corpo todo Mexia com as pernas E um dia chegou até a latir Olha que interessante Aí o Chico ouviu Essa senhora E respondeu assim O nome dela era Célia Sonham Célia Desculpe Sonham O nome dela era Hélia Sonham Hélia Os animais também sonham Principalmente O cachorro O gato E o macaco Aí o Chico acrescentou O macaco sonha E fica na selva mesmo Mas o cachorro e o gato Que são mais urbanos Saem do corpo como a gente Andam pelas ruas Sobem nos telhados Latem E miam Aí o Chico acrescentou Em Pedro Velpoldo Diversas vezes Pude ver o espírito de Lorde Que era o cão dele Deixando o corpo E ele aparecia Olha só Nas reuniões do Luiz Gonzaga E o Chico Fechou A nossa vida aqui na terra Incluindo a dos animais Não é nem um décimo Que é no mundo espiritual Todos nós iremos Nos surpreender muito Sabia muito o Chico Sabia tudo o Chico Ele é muito Sabe Imagina se o Chico Dissesse 10% Do que sabia pra nós Meu Deus Pois é E a gente lembra de Sócrates Quanto mais eu sei Mais eu sei que nada sei Não sei Exatamente Shakespeare É muito mais coisas Entre o céu e a terra Do que posso imaginar Exatamente Exatamente E você sabe que o Shakespeare Tem uma outra passagem Em que ele fala sobre o sonho E sobre a morte Ele diz To die, to sleep Pertence to dream Quer dizer Morrer, sonhar Morrer Quem sabe sonhar Isso Pois é Nós estamos aqui Circulando com Shakespeare Morrer quem sabe sonhar Pois é Agora Eu gostaria de colocar Só aqui Nádia O capítulo 1 O item 55 Da Gênese Porque olha só Quanto é importante A gente está falando em ciência Experiência Olha o que o capítulo 1 O item 55 Da Gênese Traz pra nós Caminhando de par Com o progresso O espiritismo Jamais Será Ultrapassado É item 55 Capítulo 1 Item 55 De Gênese Não é isso? Não é do capítulo 1 Da Gênese Item 55 55 Pois se novas descobertas E demonstrassem Estarem em erro A acerto de um ponto qualquer Ele se modificaria Nesse ponto Se uma verdade nova Se revelar Ele aceitaria Meu Deus do céu Fascinante Fascinante Você sabe que estão fascinantes Os nossos Fascinados Os nossos Ouvintes E os nossos Seguidores Aqui E seguidoras Novamente estou vendo aqui Muitas participações Queridos Muito, muito Obrigada Por esses Carinhos Que vocês estão Me enviando Eu sou muito grata Deus os abençoe Muito obrigada A Maria Isabel De São Gonçalo Ela tem Três cãezinhos E ela diz Que não pode E eu não posso chorar Que eles todos Vêm correndo Mesmo que eu me tranque Em algum lugar Eles sabem Que ela está chorando Ela é a Maria Isabel Do Porto Novo De São Gonçalo Beijo para você Querida Pois é Olha só Os cães Como nós sabemos São capazes De gratidão De amor Sentimentos E também tem alguns Que desenvolvem A raiva Não é? Sim Mágoa Ressentimentos Olha só Como são Esses cães Mais apegados A nós Que estão assim Mais próximos Mais sintonizados Conosco Mais afinizados Eles percebem Quando a gente Está com o estado Emocional alterado Aqui em casa É assim Se eu estou Triste Melancólico Por exemplo Pela situação Da Associação Espírita Obrevios do Bem Que nós recebemos Uma pancada Agora Temos de pagar 60 mil reais Uma ação trabalhista E vocês estão fazendo E vocês estão fazendo Uma vaquinha Não é isso? Vamos aproveitar Na nossa gestão Na nossa gestão E o juiz autorizou O pagamento imediato De 48 horas De 30% Olha como é que ele nos pegou Desprevenido Mas A gente está batalhando Os amigos estão nos ajudando Isso A vaquinha Dá logo Eu vou passar O telefone Que é mais fácil Que a Betânia pode Dar as informações Que é logo Nosso departamento Então pode dizer Pode dizer Diga agora É 3293 2400 Aí tecla O número 1 E aí já vai direto Para a Betânia E ela pode dar O número de conta Pode explicar A nossa situação Porque a Betânia Muitos já conhecem a Betânia Sabe que ela está lá Nosso departamento De divulgação Nos ajudando muito Isso Então vamos dizer Novamente Ao 3293 Você que está aí Querendo anotar Querendo ajudar O nosso querido Obreiros do Bem 0, 0, 0 3293 Vamos cantar Paulo 3293 2400 3293 2400 Se você preferir 3293 2400 Fale com Betânia Depois de Digitar Número 1 Isso Eu te agradeço Muito esse apoio Mas imagina Nós é que estamos Quem gosta de animais Evidentemente Vai gostar Da obra De Pedro De Alcântara E Isabel A nossa princesa E o nosso imperador Que são Os mentores Os patronos Dessa obra maravilhosa Que eu também adoro Isso você vai fazer uma palestra Vou fazer lá Se não me engano No dia 14 do 4 Não é isso? Isso Às 11 horas da manhã E depois nasceria do almoço Em prol da associação Vamos lá Estarei com você Então vamos em frente Vamos agora voltar a conversar Com os nossos amigos Depois que nós falamos Do 3293 2400 Para falar com a Betânia E ajudar Obreiros do Bem Vamos agora A gente estava falando Em inteligência de animais Sim E as pessoas ficam Ah, inteligente É só para Se você permitir Em 5 minutinhos Vou citar aqui Algumas inteligências Sim Vamos lá Vamos adorar isso Por exemplo O corvo O corvo O pessoal pensa Um pássaro Com cérebro pequenininho Não tem inteligência Os cientistas britânicos Eles apresentaram Provas convicentes Que um corvo Ele pode fazer Um instrumento rudimentar Olha só Com propósito específico Colocaram para eles Vários arames E colocaram uma carne No fundo De um tubo de vidro Você acredita Que o corvo Fez um anzol Para pescar essa carne No tubo de vidro Olha que maravilha Dentro de uma universidade Olha só que maravilha Isso foi publicado Na revista americana Science E foi na universidade Oxford Da Inglaterra E outro detalhe Que os americanos Descobriram com o corvo Que quando ele pega Uma noz O que ele faz Ele não consegue Quebrá-la Então ele joga Essa noz Na estrada Para que os pneus Dos carros Passem em cima Sim Estorem essa noz E ele vai lá E pega E pega Na parte comestível Interessante Você veja Que coisa maravilhosa E tem assim Casos incríveis Por exemplo A hiena Diz que a hiena Ela tem sempre Uma hiena Que é sentinela E diz que elas Mentem para se dar bem Então quando elas Caçam em bando Uma delas Sempre fica aberta A presença De concorrentes Mais fortes Vamos supor Os leões Então Ela tem incumbência Se aparecer algum leão Ela dá um latido E o grupo de hienas Foge Agora veja só Pasme Pasme Nós Mas às vezes Essa vigia Engana as companheiras Mesmo sem ver Nenhum leão Ela soa o alarme E aí enquanto o bando Se dispersa A hiena amiga Da onça Fica sozinha Com a comida E come a comida E rindo à toa Tá Então são vários casos E nós falamos A vez passada Até no Reflexo Descondicionado De pavilose Foi Mas olha só a memória De um ratinho O rato é capaz De planejar ações Com antecedência Colocando um rato Em um labirinto Nós já fizemos Isso num fundão Que termine Uma caixa clara E outra escura Ambos contendo comida Obviamente Nós sabemos Que ele vai escolher A escura Né? Sim Os ratos Preferem o escurinho Se no dia seguinte Você o levar Para uma caixa escura E der um ligeiro choque Nele Olha só No terceiro dia Ele não terá Mais dúvidas Se ele entra No labirinto Ele não vai mais Para a área escura Para a caixa escura Ele vai para a caixa clara É muita coisa Para a gente pensar Para pensar Exatamente Na criação divina Né? Que maravilha Vai lá em maravilha Olha Eu quero aqui Agradecer A Márcia da Muda Querida Muito obrigada Parabéns Boa tarde Deus te abençoe Te dê tudo Que você deseja Para ser realizado Em todos os seus projetos Obrigada Tem aqui milhares De beijinhos Aqui enviados Para mim Seu programa Com você É maravilhoso Adoro Não perca um Obrigada Não perca mesmo Viu? Fique conosco Muito bom Muito bom O Emílson de Rocha De Vista Alegre Abraço para você Ele diz Tenho 72 anos Sempre tive cachorros E não vivo sem eles Uns fizeram artes Quando pequenos Outros não Os que não fizeram Já estão mais adiantados Do ponto de vista espiritual Olha O Nath Eu falo Eles assim Como crianças São crianças Mais arteiras E são crianças Mais Temos crianças Mais arteiras E temos crianças Mais tímidas Com o animal Também isso ocorre Isso não quer dizer Querido amigo Que um seja Mais evoluído Que o outro É querida amiga Viu Emílson É uma figura linda Que nos mandou Uma foto linda Ô Emílson Antes eu achava Que era masculino O seu nome Mas você está linda Que é ela Viu Emílson Ótimo Então São personalidades Eles desenvolvem Por exemplo Dizem que eu vivo sorrindo Às vezes em momentos Mais tristes Eu vivo sorrindo Eu também Porque a gente tem que exteriorizar Pode passar coisas positivas Para os outros E tem animais Que são mais alegres São mais brincarões Isso São mais tímidos É cada um com a sua personalidade Não é isso? Oi? Cada um com a sua personalidade Cada um com a sua personalidade Perfeitamente Perfeitamente Eu quero falar O Dalva Dalva de Padre Miguel Já até falei em você hoje Que se você estivesse aqui Atento ao programa Você ia gostar Você ia gostar desses assuntos Ela fala sobre Ela está achando que está lindo o programa Ela diz lindíssimo o programa E fala sobre a compaixão Como sendo a linguagem Que faz os surdos poderem ouvir Os cegos poderem enxergar Isso é uma fala do Mark Twain Nesse grande escritor norte-americano Ela é espírita vegetariana Protetora dos animais Quer fazer uma pergunta Maravilha Até quando vamos tolerar A existência de matadouros E cruéis experimentos Com animais Neste planeta Até quando a indiferença Vai falar mais alto Que a dor dos animais Tão semelhante à nossa Sinto que o progresso espiritual Diz a Dalva de Padre Miguel Sinto que o progresso espiritual Requer em uma determinada etapa Que paremos de matar para comer Vocês também acreditam Que todo esse processo de sofrimento Pelo qual a humanidade atravessa Está relacionado também Com a maneira pela qual tratamos Os nossos irmãos animais Principalmente aqueles que são levados Todos os dias aos matadouros Com lágrimas nos olhos Como pode um homem querer ser feliz Promovendo a crueldade Aí ela sempre se despede Na correspondência dela para nós Beijos vegetarianos Ela está dizendo Precisamos ter mais programas Como este, Nádia Gostaria de estar aí com você Pois há muito o que dizer Da próxima vez você venha Quando a Juliana contar Que o Paulo Baica vai voltar Porque ele vai ter que voltar Porque, olha Nós não conseguimos vencer Nem metade do resto da pauta Do outro programa Ô, Nádia Inclusive Se você permitir Em outros programas Sim Nós temos tanta coisa ainda Para falar sobre Animais no plano espiritual Nós vamos falar O acolhimento deles Mediunidade dos animais Ah, mas isso aí está na minha pauta Está também em eutanásia A essa altura hoje Não vai dar tempo De nós falarmos Ah, então Outra coisa interessante Reencarnação dos animais Sim, isso está na minha pauta Animais no plano espiritual Isso Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Fazer, então Outros comentários Nós temos alguma outra participação Aí, Juliana Alguma outra pergunta Agradecimentos São agradecimentos Então vamos lá Bom, é do Facebook A gente vai Desde a dona Terezinha Moreno Da Sônia Margarida Do João Campos Em Lisboa Mandando um abraço Obrigada, queridos Contem conosco Fiquem conosco A Fernanda Cecílio Que está em Maricá Acompanhando Mandando um beijo A Terezinha A Cirlei Santos Mandando um beijo Para as meninas Nádia E o Joutor Paulo Obrigado A Sheila Falé Que faz aqui Que faz o Educar para Crescer Querida, um beijo Que maravilha Você estar conosco Bom, o Mato Grosso do Sul Também O Paulo Maia Sim Está aqui mandando Um grande beijo Uma boa tarde A Maria Emília de Souza E nós já falamos com ela Não é isso? Sobre a Laika Ela Essa é do Facebook Ah, tá Ela dá uma boa tarde É de Padre De Miguel Pereira Está Sempre que tem oportunidade Assiste o programa E hoje Muito feliz Em ouvir o meu querido Paulo Baica Ah, minha querida Maria Emília Meu Deus Quanto seminário juntos E quanto coral O Canto dos Ceareiros Cantou para nós Na EOB Meu Deus Gosto muito de vocês Ah, eu conheço Maria Emília Maria Emília Souza Conheço Ela regeu Esse maravilhoso coral Em um dos nossos congressos Lá na UERJ No meu projeto espiritismo Ela regeu na universidade E é ela mesma Dona da Laika É ela mesma Dona da Laika E o esposo dela Meu querido amigo Jofre Quando a gente vai para Miguel Pereira Fazer o seminário Sim A gente fala até sobre ufologia A gente viaja É uma beleza É uma beleza Que ele ajuda Que ele ajuda E outras pessoas também Ajudam a alimentar E proteger E até cuidar Com vacinação E etc Mas há moradores Que chutam os animais Jogam fora as comidas E a água Por incrível Que pareça Alguns Tem cachorros Presos em casa O que se pode fazer Hein Paulo? É olha só É complicado Tem pessoas Que realmente Maltratam os animais O nível de consciência Dessas pessoas A gente não vai nem Detalhar Aqui Não vai nem falar muito Porque a gente fica indignado Com determinadas posturas Que essas pessoas adotam E principalmente A gente que adora os animais Que a gente sabe Que são nossos irmãos Em evolução A gente fica Não sei se a gente Poderia usar essa palavra A gente fica indignado Com isso Né? Porque é muito triste Ver esse tratamento Dispensado A esses nossos irmãos Isso Nós voltaremos a este assunto No próximo programa Já estamos queridos aqui Ouvintes e seguidores E seguidoras Já estamos aqui Agendando uma outra Participação do Paulo Eu vou só aqui falar Quem foi que disse aqui A nossa Selma Ela diz que tem uma gata Mas isso vai ficar Para a próxima semana O próximo programa Está bem? Parabéns pelo programa Adoro a Naja Obrigada Marlene Ai que pena Acabei de chegar A Rosângela Costa Rio Comprido Mas vamos ter outros programas Viu Rosângela Está achando fantástico O programa A Sônia Joia De Caxambi Beijinhos Para todos os lados Que vão para os nossos lados Aqui Chegam a nós Nós agradecemos Recolhemos com amor Muito obrigada A vocês Que estão mandando Essas maravilhosas vibrações Alguém aqui Está achando fantástico O programa Ai a Sônia Joia Já falamos com ela Paulo Eduardo Mansur Obaica Muito obrigada Por mais uma vez Você partilhar Essas experiências Esses conhecimentos E dando essas orientações A todos nós Você vai voltar Olha Eu que agradeço A oportunidade De falar Desses nossos Queridos irmãos Em evolução Que a gente ama tanto Que a gente Tem tanto carinho Por eles Protege Ampara E fica tranquila Que eu gostaria De retornar Se você me permitir Mas nós estamos Para a gente abordar Essa parte Mas já vamos agendar Já vamos agendar Vamos agendar Então vamos Querido Muito obrigada Eu que agradeço Muito obrigada Paulo Deus abençoe A vocês também Que nos acompanharam Aqui em mais uma edição Do Novos Rumos Ajudando-nos a construir Mais esta edição Seguidores Seguidoras Ouvintes Muito obrigada A todos Pelas demonstrações De carinho Saibam que eu recolho Isso como mais um estímulo Para continuar com vocês E vocês conosco Nós estamos então Encerrando esta edição Nós voltamos Na próxima quinzena Tenha uma linda quinzena Um grande abraço Para você Até o nosso próximo encontro Se Deus quiser Reprise Domingo 22 horas Mais Nas redes sociais Em Youtube Youtube 24 horas Já vai chegar lá Você pode Acompanhar aqui O programa Principalmente Quem disse Que estava Com pena De ter chegado Agora Não é isso Um abraço Para vocês O Claudio Já está nos despedindo Fiquem com Deus Obrigada A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Novos roubos A Rádio Rio de Janeiro